É, se não me engano ele libera mais pra frente, mas não faz. Não, ele não avisa quando libera, né? Só fala new ali. Ah, remover esse daqui de munição, esse daqui... Não, esse daqui até dá pra... Ah, foda-se. Porque esse daqui não é do... Igual o do Resident Evil 4, que era o mercador, né? Hum. Eu vou vender meus itens aqui pra conseguir uma grana. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, aqui quem fala é o Pedro. E dessa vez, mais uma vez aqui com outro vídeo de Resident Evil 5, quando eu tô sozinho. Manda um salve aí pra galera. Luiz, Felipe. Fala aí, galera. Beleza? Sou o detonator do canal. É, e depois que eu fui descobrir o que é LF Detonator, né? Você gosta de me chamar mais de Luiz ou de Felipe? Ah, Felipe. Fica mais legal. Ou o detonator, talvez. Detonator. Bom, então, você vai colocar o bagulho? Dá pra você passar ele pra mim? Vê aí. Ah, eu acho que passar pra você não dá. Eu tenho dois aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Uh, não. Não dá pra passar pra você. Se não me engano, essa porcaria é 10 mil, véi. É, 10 mil. E eu, se eu não me engano, acho que eu joguei o meu outro fora, véi. Bom, mas é pra jogar com o dinheiro do jogo mesmo, né? É, o jogo te deu. Ah, eu vou fazer uns upgrades nas minhas armas. Eu também vou... Cara, eu tô com muito dinheiro na minha conta, véi. Ah, e eu não tô, não. Vou opar a pistola aqui. Legal. Eu tenho a Itaca? Eu não tenho a Itaca. Não. Que miséria. Eu vou comprar a Itaca depois. Bom, eu tô pronto aqui. Tá pronto já? Já. Eu tenho uma bazuca aqui, cara. Dá pra você passar ela pra mim? Não, acho que não dá. Não? Não dá, só dá pra colocar, só dá pra organizar ela. Tá, a gente vai enfrentar ele como? Não, não, dá pra gente matar. Vou matar ele, só explodir na... É que... Vamos ver se... Se eu fosse você, eu tirava uma... Eu tirava um desses pentes de munição aí, porque você vai precisar de espaço. É verdade, também acho. Vambora, então. Beleza. A Sheva consegue derrubar aqueles bagulhos lá? Eu acho que não. Acho que pra essa parte física é só o Chris mesmo. Vamos testar. Uou. Olha só. Acho que essa é a parte que tem mais... Olha, velho. A gente vê o efeito ali? É a parte que eles mais pegaram pra dar terror, né? No jogo. É a única parte do jogo. É tipo a parte do Regenerator do Resident Evil 4, tá ligado? Ó, aquela lá também. Nossa, aquela é pesada, cara. Aquela é a primeira vez que o cara joga, o cara gela. Gela? Hoje eu lembro, cara. A inspiração do Regenerator é muito bizarra, cara. É, eu tô ligado. E se pensar, o Regenerator é a experiência mais bizarra que os caras fizeram dando o jogo. Olha a Sheva aqui tomando banho de merda, olha. Ai, que delícia, ó. Eu já fiz isso demais, cara. Ai, que maravilha. Ó, cagando na... Tomando banho na própria merda. Ai, que maravilha. Ó, esse cara caindo aqui que eu acho engraçado também. Olha, o cara todo abostelado, ó. Não, ele vem andando e do nada cai, né, cara? Tá maravilhoso. O cara deve estar morto desde semana passada, mas não, ele tem que vir andando pra cima de você. É. Você esqueceu do caixote aqui, filho. Comissão de shot aqui pra ti. Cadê? Ah. Pior que clarão, né, velho? Ali fora. Só ali dentro que é um pouco mais, né? Uhum. Olha aqui, ó. Outra cagada aqui, ó. Ó, aqui em cima tem um emblema da BACA, se você quiser mostrar. Aonde que é? Aqui no... Cadê? É numa caixa d'água que tem... Ali, ó. Deixa eu virar um pouco aqui pra trás. Boa! Cara, aqui tem muito dinheiro, velho. Na onde? Aqui, ó. Acabei de pegar a mulher. Ah, é? Onde que é esse lugar aí? Ah, eu tô ligado. Já pegou tudo? Já. Mano, eu acho massa, velho. Eles arrombaram essa porta, cara. A Sheva fica falando com a mão, porque ele é um... Olha lá do outro lado. Becil. É massa essa parte, ó. Nossa! O Chris metendo o pé na porta, né? Eu sou foda. What the hell's happening here? As suas cutscenes são em 60 FPS? Eu travei a 30. Porque aí roda... Eu acho que a cutscene é 60 aqui. Roda 60 aí? É, aqui eu tô com um marcador aqui e ele ia ter travado a 30. Eu travei a 30, né? Tô ligado. No PlayStation 3, se eu não me engano, também ia travado a 30. É sim, no Xbox também. Ele deu um HD pro cara, ó. Ah? Aquele ali é o Ivory, se eu não me engano. O quê? É. É ele? Correndo, feito um... A puta que ele é. Cara, de novo, eu repito, cara. A voz do Irvinha é muito irritante, velho. Eu também acho. É muito irritante. É igual a voz do Salazar. Desse jeito. É igual a voz do Salazar, cara. Salazar é outro. Um mocorongo. Olha esse close na bundinha dela, né? Não pode deixar, não pode faltar o close na bundinha. Irvin. O que será que é o Roger que eles estão falando aí? Roger seria, tipo, entendido. Não, eu tô ligado, eu tô zoando. Ah, tá. Foi mal, desculpa a minha nerdolice aqui. Eu tô ligado no inglês. Roger. Roger that. Coupé. Nossa, eu achava massa esse negócio da física aqui, ó. Que dava pra você... Os objetos se movimentavam, né? É. Alguns objetos se movimentavam, nem todos. Não, é isso aqui que dá pra quebrar de novo a caixa do chão, ó. Só que é o seguinte, você tá olhando. Se você vira pra trás, na hora que você olha de novo, ela some, ó. É. Não, mas é uma coisa que COD não faz até hoje, né, cara? Interação com o cenário. Ah, não. A maioria das coisas, tipo, igual Resident Evil 5, COD faz. Mas, interação com o cenário e destruição de algumas, de certas partes, eu não... Pelo menos no mapa de multiplayer, você não vê nada. Não, não. Verdade. Tem alguma coisa que eles incrementaram, porque, né, depois de tanto tempo sem fazer... Mas olha pra época. Olha pra época do Resident Evil... Do Resident Evil 5 pra... É agora, é que... O COD tá lançando alguma coisinha agora. E falando sobre o COD, você viu que o trailer do novo jogo que eles anunciaram foi hateado pra caralho, né? Oxe, o jogo tá com um milhão de dislike, fi. Tá, tá chegando pra um ano mais já. Pra mim tem que chegar em 5 milhões, tem que ser o vídeo mais odiado da internet. Eu odiei esses jogos. Vai ter que ultrapassar o Justin Bieber, aí é... Aí já é... Aí é coisa assim, tá falando de um homem contra Deus, né? Né. O deus dos likes do YouTube que vai continuar sendo o YouTube. O deus do ódio do YouTube. E o... O semideus é o Aruan. Claro, claro. Cortando a placa do YouTube. Será que é quente lá dentro, velho? Ah, imagina. Eu já... Eu já me... Já que me queimaram lá dentro. É, eu também já me queimei. Foi você que me queimou, não foi? Ah, é verdade! Eu fiquei... Eu saí assim, quer dizer, eu fiquei pertinho de sair, eu fechei. Aí eu fui lá. Aí você não saiu, você esqueceu, né? Eu fiquei lá dentro, eu não vi o que tava... Pegando... Pegando... Fechando e pegando fogo nas minhas costas, quando eu vi travou, me travou lá dentro. Deu a munição de coisa aqui. Oh! Porque assim, se pôr fogo nele, não dá joia, né? Não. Você vai querer matar ele na raça? Você vai pegar a munição aqui não, pô? Hã? Pega essa munição aqui. Ou eu... Seria melhor se eu tivesse com uma... Com outra arma, né? Com uma metralha também, mas... Dá a conta da gente explodir ele as duas vezes ali. Você vai pegar uma MP5 daqui a pouco. Daqui a pouco. É depois que passar isso aqui, né? No próximo capítulo a gente já pega. Cara, mas eu acho isso um dos boss mais loucos, velho. E eu vou te contar. Ele aparece duas vezes no jogo. Pegou a erva? Tá, eu vou pegar a erva aqui então. Porque depois a gente... Não, esse boss aqui morre. Agora o outro lá, velho, que é o cara, mano. Aquele lá, eu vou falar pra você. Aquele é difícil. É dez vezes mais difícil que esse. Por que eles veem todo armado assim? Você vê que não tem ninguém aí, pô? Hello? Você está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tá? Ah, tá. É que eu tinha mutado o microfone aqui, que foi mal. É... Precaução, né? É gostoso, dá uma vontade de comer isso aí, olha. É a bosta. Ele pega os corpos, né? Como diria o MF, o cocô da Sheva. Eles atiram nele, né? Aham. Monstro, mó, foda-se, tá ligado? Tá atirando em mim, foda-se. Tá ligado. Tá, a gente recuou um pouco. Não dá pra matar ele aqui, né? É, a gente recua. Daí a gente aproveita lá o... Essa parte aqui que tem pra ficar driblando ele, enquanto a gente vai fazer as nossas... Nossa, esse bagulho dele é pesado, velho. Ah, você conseguiu coisar também. Ele deixou quatro e nenhum se apoiava na parede pra derrubar. É, eu tô ligado. Bom, então é agora, hein, mano. É agora, louco. Olha a chance pra matar esse... Esse quengo. Vamos deixar ele pegar essa pirocadinha aí. Vem cá. Segura aí, ó. Segura. Boa. É melhor meter a facada nisso? Nossa senhora, olha a merda. Tem que esperar aparecer o... Mas já tem um monte de bolinha aqui. Eita. Se eu fosse você, eu saia daí. Dá a facada lá. Pô, é ruim essa cama de terceira pessoa. Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Aqui, ó. Cadê você? Ou você tá aí? Ah, segou. Faz um gol aí pra nós. Pô, louco, eu não acredito que a NVIDIA respondeu a minha pergunta. Se ela fez isso, rapaz. Vem cá. Ô, tio. Ô, tio. Ô, viado. Você não desviou, pô. Ele não quer... É, não apareceu o comando pra mim. Ele não quer o negócio, ele quer eu. Mas dá pra atirar. Ah, meu filho, vou deixar ele bater no serão, pô. Xablau. Atira na pirocadinha ali do canto aí, garoto. Tá. Agora é só descer o rodo. Caça a pra metralhadora aí, fi. Ai, ai, ai. Ele quer fazer amor. Eu tô recuando, eu tô recuando, eu tô recuando. Eu destruí o outro lado ali dele. Fala a verdade pra você, eu nunca tentei peitar ele assim na manha, não. Não? Nem com a arma infinita, não. Até porque eu acho que eu não joguei muito com a arma infinita. Ó. Ô, louco. Eita. Você expurgou ele aí. Eita, que eu esqueci de recarregar. Ai, ai. Olha essas coisas no chão, véi. Que gostoso. Demora pra matar, véi. Meu controle voltou a funcionar. Sério? Não tava funcionando o seu controle? Não, é que ele tava dando problema com o lado esquerdo. Aê, acertei. Correu? Acabou minhas balas de coisas. De escopeta, só pra você ficar alegre. É que o lado direito do... Ai. Minhas balas de submachine gun também... Ô, caralho. Minhas balas de submachine gun também estão no final já. Vamos... Recuar aqui. Não dá nem pra escapar. Eita, olha. Tá vindo atrás. Ó lá. Tá, tá bravo. Se eu não me engano, a gente vai ter que acabar matando ele na... Na... Eu recuei bastante aí. A gente vai gastar bastante munição. Na faca. Só se a gente ficar sem munição. Eu vou lá dar facada nele. Nossa, é massa esses negócios aqui comendo o Chris, né, véi? Ok, minha arma tá sem munição. Porque atirar nos uruboros não adianta muito, né? Não, tem que atirar direto no... Nossa, olha como o Chris tá todo gostoso. Aí todo cheio de merda. Ai, ai, ai. Vou entrar em Daig. Chris, 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 Chris. Ah... Você tem uma erva aí. Foi bom que você entrou em Daig, que daí já... Já equipa direto já... Ai, caramba. Eu tenho uma erva aqui. Olha o Chris, todo cagado. Eita. Nossa. Nossa, ele foi... Na hora que ele foi soltar o tapa dele, eu... Tá difícil mirar ali, véi. Ah! Me prendi no inventário sem querer. Vem, filho da mãe. Desce a facada agora? Ai, ai, ai. Ai, eu acho que agora... Morreu? Se der esse tiro, eu vou dar a facada. Eu só tenho oito balas. Aê, moleque. Boa, garoto. Boa, boa. Cocô, demo descarga. Vai quietinho aí. Deixa o joinha pra gente. Deixa o joinha. Demo descarga na bola do Cocô, né? Olha que lindo. Ele dá outra coisa do Executioner, né? Aham. Mas em comparação, quem que é o mais forte? Aham. Meio que a gente tá sem bala, né, cara? Põe na sua aí. Eu tô com três balas de pistola. Então, olha aqui. Eip, gente. Não tem como olhar teu inventário. Não? Você aperta aí e não aparece o seu. Eu aperto RB aqui. Ah, não. Apareceu. Aperta RB ou LP. Caraca, você tá fodido que nem eu, cara. A diferença é que eu tenho três balas na minha pistola ainda. Toma aí. Segura. Segura essas três balas aí. Se divirta com elas. Bora lá, então. E os que? Ali vai ter umas partes de munição ali. E tem outro BSI aí também. Munição pra caramba aqui. Cadê o BSI, velho? Ah, é na outra, né? É aqui. Nossa, errei dois tiros. Sério que tinha um ali que eu não... Sim. Eu não lembrava. Hum. Olha, ele abre com o poder da mente. Come on. Como é que tá? Bom, então, pessoal, nós estamos encerrando esse vídeo por aqui. Foi só matar esse boss aqui. Deu quase 15 minutos, cara. Pô, deu 16 minutos de vídeo, velho. Porra. E olha que a gente não morreu nenhuma vez, né? Pois é. Nossa, o chefe é bem ofegante, hein? É, imagina. O que o Chris fez com ele no elevador, ninguém sabe, né? É. Live. Olha o Irvi. Ah, e ali é o personagemzinha, né? Travessa, né? É. Nariguda. Ele podia ter posto uma bomba aí, né? Sei lá, mas... Não. Pra quê, né? Pra que a gente eliminar nossos inimigos tão rápido? Deixa eles vivos pra me matarem mais tarde. Olha aí, que PCzinho maneiro. Eu roubava e levava pra casa. Carregando 30 mil computador no braço, tá ligado? Olha os pierces da Sheva ali, o brinco. Meio que eu achava que em missão, o soldado não poderia usar brinco, né? Porque meio que... É. Ele se enrosca em algum lugar. Oxi, então... É? Aí o problema é do soldado, né? Ah, ele foda-se. Aí eu falo assim, ó. Missão continua, capturar Irving é a prioridade. Maior prioridade. Mesmo depois de ver a porcaria do Roboros lá, os monstros, o Leviathan assassino. Missão continua. Isso é insano. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o finalzinho aí da CG. Pessoal, se inscreve no nosso canal e também se inscreve no canal do LF Detonator. Manda um salve aí pra galera e encerra o nosso vídeo. Valeu aí por assistirem o vídeo. Eu fiquei com ranking S só em Accuracy. É sério isso? Porra! Que mentira. Mas então, galera, passa no meu canal lá, dá um oi lá, assistiu o Dead Space que tá terminando lá no canal. E é isso aí, cara. Quer dar essas configurações com o Ness? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e... Falou. Falou, até mais. Tchau, tchau.